Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Vem magalenha rojão, vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem faz a lenha Vem, marca a lenha pro chão. Traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão. Vem, marca a lenha pro chão. Traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão. Vem, marca a lenha. Vem, mandalei! Sabor Latino! Vem, mandalei! Palmas! Vem, mandalei! E que se escuche o aplauso para nossos artistas desde Bulgaria. Ellos son os incríveis Rico Isberti! Wow! Vem, mandalei! E que se escuche o aplauso para nossos artistas desde España. Ellos son Moisés Huelva e Sandra Bisuete! Vem, mandalei! Vem, mandalei! Vem, mandalei! Vem, mandalei! Vem, mandalei! Aplausos Que artistas, que show